Vamos cantar as janeiras Vamos cantar orvalhadas Por esses quintais adentro vamos Oh raparigas casadas Por esses quintais adentro vamos Oh raparigas casadas Vira o vento e muda a sorte Vira o vento e muda a sorte Por aqueles olivais perdidos Foi-se embora o vento norte Por aqueles olivais perdidos Foi-se embora o vento norte Muita neve cai na serra Muita neve cai na serra Só se lembra dos caminhos velhos Quem tem saudades da terra Só se lembra dos caminhos velhos Quem tem saudades da terra Quem tem a candeia acesa Quem tem a candeia acesa Remaradas, pão e vinho novo Matava a poma à pobreza Remaradas, pão e vinho novo Matava a poma à pobreza Já nos cansa esta lonjura Já nos cansa esta lonjura Já nos cansa esta lonjura Só se lembra dos caminhos velhos Quem anda à noite a aventura Só se lembra dos caminhos velhos Quem anda à noite a aventura Só se lembra dos caminhos velhos Quem anda à noite a aventura Só se lembra dos caminhos velhos Quem anda à noite a aventura Já nos cansa esta lonjura Já nos cansa esta lonjura Já nos cansa esta lonjura